Sim, eu acho que não tem um programa, faz umas três semanas que a gente tem programas com a participação involuntária da Luísa Sonza. Hoje, a gente, bom, no fim da semana passada, a gente vai entrar um PT aqui da colunista Luciana Aburi, que é colunista aqui do UOL também, para explicar um pouco o que aconteceu, mas dando um resumão, a Luísa publicou ali o Lyric Video no fim da semana passada, que foi barrado no YouTube, ela achou que tinha sido censurado, ela ficou brava com a censura, porque tem ali uma apegação entre ela e o namorado, o Vitão, esse vídeo foi, ela resolveu publicar no site de conteúdo adulto, ela publicou, mas ela recebeu críticas por publicar no site de conteúdo adulto, ela tirou do site de conteúdo adulto, esse vídeo, enfim, está no YouTube, você pode assistir. Voltou para o YouTube. Voltou para o YouTube, mas a gente chamou a Luciana Aburi, que é colunista aqui do UOL, para comentar e explicar melhor o que está acontecendo com Luísa Sonza. Vamos ouvir o que a Luciana tem a dizer. Oi, vamos falar de polêmica. Sempre tem alguma polêmica envolvendo a Luísa Sonza. Eu, particularmente, acho que a Luísa é bem perseguida, ela é super nova, né, e tem sempre algum hater atrás, são ataques muito pesados, que ela vive desde o divórcio dela, que não foi muito aceito, e aí a galera fã de um, fã do outro, o negócio fica meio atrapalhado. A semana passada, ela, com todo esse histórico de perseguição na internet, subiu o vídeo dela no YouTube, do clipe novo, A Mulher do Ano, e o clipe caiu. E aí ela se sentiu muito perseguida por causa disso, e foi reclamar, e no final, assim, nem era uma questão do YouTube persegui-la ou não, era uma questão de direitos autorais, de questão com gravadora, só que ela não lidou bem com isso, e reclamou no Twitter, dizendo que subiria o vídeo, coisa que ela realmente fez, numa plataforma de pornografia, porque aí não tem muito filtro, né, ela poderia subir o vídeo que ela quisesse, afinal, é uma plataforma de pornografia. O vídeo em si nem é tão pesado assim, mostra ela cenas quentes com o namorado dentro do carro, mas não tem nudez, não tem nada que fale, nossa, o vídeo caiu por causa disso. E o YouTube disse realmente que foi questões de direitos autorais. Mas surgiu uma outra polêmica aí, porque ela, com todos os seguidores que ela tem, subiu o vídeo num site de pornografia que é duvidoso, né, porque é um site que não tem controle, que acaba promovendo pedofilia, que acaba promovendo várias coisas que não são aceitáveis. E tem mais um ponto aí que eu acho importante sobre isso, que é, a Luísa tem um público infantil-juvenil gigante, né, tem muita gente menor de idade que gosta muito do trabalho dela, que gosta muito das músicas dela, e quando ela diz o nome do site e leva as pessoas pra lá, essa galera vai ver outros conteúdos que são impróprios. Então, assim, foi uma atitude meio impensada, que depois, quando ela recebeu as críticas, ela apagou, resolveu e pediu desculpa, falou que foi sem pensar, acontece realmente. Mas, assim, é a bola de neve Luísa Sonza, né, ela é tão perseguida, as coisas são tão difíceis pra ela, ela recebe tanto hate, que aí quando acontece um problema normal de conteúdo em internet, que todo mundo passa por isso, pra ela vira um negócio de ansiedade que ela não pode nem esperar resolver, ela precisou postar em outro lugar, e no final, o vídeo, eu vi o vídeo no YouTube mesmo, o vídeo já está no YouTube desde sexta-feira, então, não teria problemas, ela poderia esperar um pouco resolver a questão burocrática e fazer isso. Acontece, costumo defender a Luísa, acho que nesse caso ela errou, mas o legal de errar é fazer exatamente o que ela fez, né, pediu desculpa, disse que pensou melhor, reviu e tirou do ar, e então não há mais o que se criticar nesse caso. E acho que na próxima vez ela vai, não vai cometer um erro semelhante, né.